Fala Guerreiros, aqui o Tenente Thiago Henrique e muitos jovens que querem seguir carreira militar, de repente o cara viu pela primeira vez uma oportunidade, ele viu na internet e nas redes sociais que, ah, seja militar de carreira, ingresse nas Forças Armadas e aí de repente o cara criou, ele teve essa ideia de que, pô, eu quero ingressar nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha e de Aeronáutica, só que muitos jovens não sabem exatamente como fazer esse sonho, como fazer esse sonho virar realidade. Muitos jovens não sabem qual a porta de ingresso, como que ele faz para ingressar, se é através do alistamento, se é através de um concurso público e aqui no canal a gente tem muitos conteúdos falando sobre isso, dando essas informações, esse direcionamento para você. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar especificamente sobre uma coisa que muitos jovens têm dúvida, que é o quê? O que é necessário, né, fisicamente falando, psicologicamente falando, quais são as capacidades que você tem que ter para ingressar em uma escola de formação. Por exemplo, você decidiu se preparar para o concurso da ESA ou para o concurso da SPSEX, então você sabe que você tem que estudar, você tem que fazer lá o concurso, a prova, você tem o TAF, o teste de aptidão física, também conhecido como exame de aptidão física, você tem avaliações psicológicas, então você tem inspeções de saúde também, né, então de repente você já sabe como é que funciona o concurso em si. Mas, e aí, além disso, Tiago, eu tenho que saber já a ordem unida, eu tenho que saber canção, eu tenho que saber, eu tenho que ter um físico fora da curva, né, eu tenho que ser um atleta? E a resposta para você é não. É importante que você, candidato, prepare-se para o concurso, então não entra, por exemplo, nesses cursos aí, preparatórios que ficam colocando você para fazer a ordem unida, fica botando você para rastejar na lama, fica botando você para fazer atividade militarizada à noite, cara, não faz isso. O que você precisa fazer na sua adolescência, tá bom? Ali, com 17, 18, 20 anos de idade, 16, você que está estudando para um concurso militar, é focar na preparação para o concurso, e é exatamente nisso que Elite 1000 é especialista, nós somos especialistas em carreira militar, em concurso público militar. Primeira coisa, você tem que se preparar para o concurso, você tem que se preparar para o exame intelectual, o que é que cai no seu concurso? Ah, eu vou fazer o concurso da SPSEX, pô, então vai cair português, matemática, história, geografia, física, química, redação e inglês, você tem que estudar isso, não adianta nada você ficar aprendendo a ordem unida, ficar fazendo o campo lá do seu curso que você faz e não saber disso, senão você não vai passar no concurso, tá bom? É a mesma coisa de você querer fazer, sei lá, eu quero fazer vestibular de medicina, só que ao invés de estudar para passar no vestibular, eu fico lá treinando como que faz uma cirurgia. Pô, pelo amor de Deus, isso é o que você vai aprender na sua formação lá na frente, não é só dando um exemplo aqui de drústico para você entender. O fato é que a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar para o concurso, a segunda coisa que você tem que fazer é se preparar fisicamente para o seu teste de aptidão física, para o seu exame de aptidão física, inclusive nos nossos cursos a gente tem essa orientação, tem um programa de treinamento que vai ajudar você a o quê? a bater os índices, a alcançar os índices que são cobrados no seu edital, no seu concurso, corrida, flexão, abdominal, barra, são geralmente os exercícios que são cobrados e é nisso que você tem que focar. Agora, psicologicamente eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente e mais ou menos você já tem que ir se preparando sim para o que você tem lá na frente. No Elite 1000 a gente tem a nossa mentoria, onde durante a semana, uma vez por semana aliás, nós nos encontramos ali através de uma reunião no Meet, ou no Meet ou no Zoom com os nossos alunos e nós falamos sobre temas que são importantes, não somente para a preparação, mas também para a carreira do militar, porque a gente prepara o nosso aluno para a carreira, para os desafios que ele vai enfrentar na carreira. Porém, não fica achando que, cara, minha cabeça é fraca, eu não vou conseguir, eu só... Não, cara, não. Se eu conseguir me formar em uma escola de formação militar, por que você não conseguiria? Se qualquer outra pessoa que você de repente conhece conseguiu ser aprovada, conseguiu se formar, por que você não conseguiria? Nesse momento, você que é candidato, preocupe-se em estudar e se preparar para o seu concurso e também se preparar fisicamente e, logicamente, que você tendo acesso a um bom conteúdo, a um bom material, a um acompanhamento nessa preparação vai te ajudar pra caramba, tá bom? Então, aqui abaixo, inclusive, na descrição, você pode ver, você pode conhecer mais o nosso trabalho no Elite 1000, porque, como eu falei, somos especialistas em carreira militar e a gente pode te ajudar a realizar esse teu sonho. Tudo bem? Então, um forte abraço, fica com Deus, espero ter te ajudado aí nesse vídeo. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!